o pessoal nós estamos no marcos freire na quadra 1 bem próximo aqui a lagoa e nós estamos aqui com um apartamento excelente para quem trabalha com investimento tá o apartamento está com preço ótimo vou mostrar aqui pra vocês tá olha só esse apartamento aqui de dois quartos tá fechado o apartamento a todo pintado tá achando aqui pra vocês tá sujeira porque faz tempo que está fechado olha aí fica na quadra 1 certo pra você que quer morar é uma excelente opção pagando barato tá tem também para quem quer alugar você você fazendo o investimento de alugar aqui você aluga muito mais muito rápido mesmo não 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 precisa divulgar muito ok mostrando aqui ó e dá um rendimento muito bom viu algo em torno de 0,8 a 1 por cento em termos de investimento nesse nesse apartamento aqui ok a localização é excelente o apartamento está com a documentação toda em dias tá eu vou deixar nossos telefones aqui para qualquer informação entrar em contato com a gente que a gente passa as informações ok